Meus amigos, minhas amigas, um trabalhador teve a moto furtada no centro, olha, de Campina Grande. Gabriel Barbosa conversou com a vítima e faz um apelo. Não tinha rastreador, né, amigo? Vamos lá. Registrado ontem, bem no centro de Campina Grande, na rua Freicaneca. Pra você que nos acompanha se situar, a Freicaneca fica ali nas imediações do Parque do Povo. Mas a gente acompanha aí nas imagens, o homem vem andando com um capacete, fazendo uso de capacete, inclusive. Quando, usando uma chave, um outro equipamento, tem acesso aí à moto e acaba saindo com o veículo. Quem vai conversar conosco aqui é o proprietário da moto, o Flaubert, que assinou a nossa equipe. Flaubert, situação complicada porque já tá atrapalhando o dedo de vocês hoje, né? É, com certeza, atrapalha, né? Porque a motozinha serve pra trabalho, pra deixar a minha ir no colégio, buscar no trabalho, a esposa ir trabalhar, tudo isso, né? Atrapalha, quer bater na gente, literalmente, tá entendendo? E rezar pra aparecer, rezar a Deus, né? Porque só ele, e a polícia também, né? Já fiz um boletim de ocorrência e tudo. Ele tava em outra moto, passou, viu a moto da gente estacionada, eu acho que ainda abonou numa moto na outra rua, e veio pela outra rua, desceu, veio a pé, pegou a moto e foi-se embora. E a moto nem pegou, ele deu no pedal, não pegou a moto. Ele desceu pro lado dali da... Aquela, doutor João Moura, daquelas bandas ali desceu, ele lá sumiu. Agora espera a justiça, né? Encontrar aí a moto. É, com certeza, com certeza. Só esperar a justiça, e se Deus quiser, aparece, né? Porque as pernas, é o que eu falei, é tudo da gente, né? Depende dela pra tudo, pra tudo, pra tudo mesmo. Você tava contando aqui, antes de a gente começar a gravar, que a moto tá velhinha, mas dava de conta das demandas aqui da casa, né? Com certeza, ela tá velhinha, mas pra gente serve. Mas eu creio que pra ele não serve. Pra ele, só se for pra ele andar, porque pra ele vender não serve pra nada. Mas pra gente serve muito. É a sementinha da casa, né? As pernas da gente. Diz aqui pra gente o modelo da moto, com a moto e o número da placa. A moto é uma Shinerei Fence mais branca, a placa é que é FP0949, e as cadernagens estão praticamente todas quebradas. Inclusive, eu tenho levado uma queda agora há pouco, e tá desse modelo, é. Um pai de família acabando sendo prejudicado por conta aí da bandidagem. Furto, reforçando aqui a informação registrada, ontem, antes de 11 horas de amanhã, na Frecaneca, centro de Campina Grande. Flávio, pra encerrar, você tava contando que quem estava fazendo uso ontem da moto foi sua esposa, não foi isso? Foi sim, foi sim. Ela saiu de um trabalho pra fazer uma faxina em outro lugar, já pra ganhar o pão de cada dia, né? Aí, infelizmente, acontece um negócio desse. Infelizmente. Vou reforçar aqui, antes da gente encerrar, o número da placa pra os nossos telespectadores. A placa aqui é FP0949, Shinerei Fence mais branca. E, inclusive, ela tá a roda traseira, ela é preta, e a da frente é prata. Tá entendendo? Obrigado, meu irmão. A gente espera que você recupere a moto. Obrigado. Tá vendo aí mais um caso aqui de Campina Grande, que a gente destaca na programação da TV Arapuã. Volto com vocês aí no estúdio. Quer dizer, um traseiro aí de 3 a 5 mil reais, que poderia ter sido já recuperado com um rastreador, né? Você tem uma mensalidade, é 34,90. Com 15 minutos, na hora que você já tá bloqueado tudo aí, né? Com 15 minutos, né?